Salva Ogum, meu Pai! Salva Ogum, meu Pai! Salva Ogum, meu Pai! Na lua nova, Ogum fez seu bolo Na lua cheia, ele confirmou São sete estrelas, são sete lua, sarapá Ogum e sarapá, meu Pai xangou Na lua nova, Ogum fez seu bolo Na lua cheia, ele confirmou São sete estrelas, são sete lua, sarapá Ogum e sarapá, meu Pai xangou Na lua nova, Ogum fez seu bolo Na lua cheia, ele confirmou São sete estrelas, são sete lua, sarapá Ogum e sarapá, meu Pai xangou Na lua nova, Ogum fez seu bolo Na lua cheia, ele confirmou São sete estrelas, são sete lua, sarapá Ogum e sarapá, meu Pai xangou Na lua nova, Ogum fez seu bolo Na lua cheia, ele confirmou São sete estrelas, são sete lua, sarapá Ogum e sarapá, meu Pai xangou Na lua nova, Ogum fez seu bolo Na lua nova, Ogum fez seu bolo